Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Osmar Kola e hoje eu quero mostrar pra você como faz pra você vincular o WhatsApp, seu WhatsApp, com o Instagram, até com o Facebook também, a página no caso. Então se você já gosta desse tipo de assunto, marketing digital, redes sociais e tudo mais, então se inscreve aqui no canal, faça parte da minha comunidade, não custa nada, tá? Pra participar só basta clicar ali no botão logo abaixo em se inscrever e não esqueça de ativar as notificações também pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui a gente grava e sempre traz pra vocês, tá? Então vamos lá, pelo celular aqui então, eu vou mostrar pra você então como que você faz, acha essa opção e aí também consegue fazer a vinculação, tá? Deixa eu botar aqui pra gravar, pessoal. Chegando um pouco aqui pro lado, né? Pra gravar a tela. Gravando o celular, tá aqui do lado já pra mim gravar aí. E agora a gente vem aqui no WhatsApp, né? Aqui no nosso WhatsApp, a gente clica aqui em cima nos três risquinhos, lá em cima do canto direito e vem em configurações. Tá? Em configurações, então, pessoal, você vai vir aqui em ferramentas. Mas lembrando, tem que ser o WhatsApp Business, tá, pessoal? O WhatsApp Trabalho, não o WhatsApp Normal, o WhatsApp Business, tá? Esqueci de comentar esse detalhe. Então você tem o WhatsApp Business, se você não tem, instala. E aí você vem aqui em ferramentas comerciais, clica ali e aqui embaixo, pessoal, você vai encontrar aqui, ó, Connects com mais clientes. Então tem aqui pra você colocar, criar um link curto pra enviar pras pessoas. Não é um intuito do vídeo. E é aqui, ó, Facebook e Instagram. Você clica aqui, ó, e ali, ó, como eu tenho uma página já, você pode ir aqui, ó, adicionado, ó, Facebook e conta do WhatsApp adicionada. Então significa que a minha conta, a minha página do Facebook já está conectada com o WhatsApp, ó. Mas, ó, deixa eu ver um detalhe aqui, sincronizar perfil com a página. Então, beleza, aqui, ó, ativar. Sincronizado os dois, aí, que bacana, tá? Ou seja, todas as mudanças que você fizer na sua página serão alteradas no WhatsApp. Bem legal, fica vinculando os dois. E agora nós vamos vincular o Instagram. Então aqui você pode ver que tá aqui, ó, adicione mais Instagram. Fica mais de frente. E, ó, você clica aqui em adicionar. Vai clicar em continuar. E aí ele vai pedir pra você logar com sua conta. Eu vou logar aqui agora. Muito bem, pessoal. Então, depois que você logou, vai aparecer dessa forma aqui, ó, adicionar o WhatsApp a seu perfil. Depois que você fez o login e senha, você vai clicar aqui, ó, se você quiser adicionar esse contato aqui, então, né, ao seu Instagram, aí, um contato de suporte, você simplesmente clica aqui, ó, é adicionar. E ele vai ser adicionado. Então, o seu WhatsApp, você vai vincular seu WhatsApp lá no teu Instagram. Olha aí, ó. O WhatsApp adicionado. Agora, ó, o WhatsApp agora é uma opção de contato no seu perfil de suporte. Osmar e MKT, tá? Concluir. Beleza. E olha aí, ó. Facebook e Instagram, os dois conectados aqui pelo WhatsApp. Então, se voltar aqui, ó, no nosso WhatsApp aqui, ó. Eu tô aqui no meu WhatsApp, ó. E eu vim aqui em ferramentas comerciais, ó. E eu vou lá pra baixo. E Facebook e Instagram, temos duas contas conectadas, tá? Vão conectados os dois aqui, então. E se você for lá no teu Instagram, vamos ver aqui, pessoal. Clicando aqui no Instagram. Olha aqui, pessoal. Já aparece aqui o botão do WhatsApp aqui, ó. Então, se a pessoa clica aqui, olha aí, já vai. Chama direto lá no WhatsApp, tá? Então, é bem bacana essa opção aí, ó. Olha aí que legal. Tá bom, pessoal? Então, essa é a opção de você vincular aqui, ó. Como você vincular o seu WhatsApp com o seu Instagram. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, deixa um like bem legal, que é muito importante pro canal, tá bom? Lá na descrição do vídeo tem mais vídeos bem interessantes pra você que precisa divulgar e vender produtos na internet, tá bom? Então, corre lá, dá uma assistida e também acessa o meu site, osmarcola.com.br. Muita coisa bacana lá no site, tá? Volto logo mais, então, com outros vídeos e até mais. Tchau.